Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. E aí, edição de terça-feira, 4 de agosto de 2020. Vamos, as manchetes! Justiça obriga ao funcionamento dos hospitais de campanha no Rio. Mesmo com a abertura autorizada, a maioria das escolas do Rio fica fechada. Simone, da dupla com Simaria, está grávida do segundo filho. Nada de rebaixamento. Botafogo, Fluminense e Vasco tentam sonhar mais alto. Em Brasileiro de 2020. Opinião. O de online aponta Flamengo como favorito absoluto e vê Brasileirão difícil para rivais cariocas. Após afirmar estar passando necessidades, Angela Rourou posta foto de lingerie na web. Criador de João de Deus é acusado de embolsar dinheiro de fornecedores. Onyx Lorenzoni. Confesso, confesso a caixa 2. Ele assina acordo com o PGR. Os funcionários dos Correios deverão entrar em greve geral no próximo dia 18. Reforço, confesso, confesso a caixa 2. Reforço, 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 confesso a caixa 2. Reforço do Vasco. Carlinhos, na reação januária, conhece estrutura e tira foto com o treinador Ramon. Covid-19 mata mais na periferia do que em bairros nobres do Rio. A apresentadora de TV exibe imagens, ou melhor, exibe hematomas após escapar de ser escutada na frente do filho. Mulher acordo com a ressoura, socando seu rosto em caminho de trem. No Nootsap, Dragão Azul, Larcos Atlânticos, é um dos animais mais venenos do oceano. A notícia será desmentida daqui a pouquinho. Outra notícia que também será desmentida é a seguinte. A notícia será desmentida, é a seguinte. A notícia será desmentida, é a seguinte. O Brasil seria um dos países mais ricos do mundo. O Brasil seria um dos países mais ricos do mundo. O que é o mesmo do Nootsap vai ser... O Inter Rias contrata 120 profissionais para trabalhar na rodovia Ser Honzim de Vieira Ombresa. E o destaque bizarro Mulher que se identifica como um alieno Sonha, perpebe, azul efetivamente Vai ser uma piada para começar bem o seu dia Jornal André Moí, começa agora E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa O Jornal André Moí Já deu seu like bem gostoso Neste vídeo? Não, cara, dê seu like Dê seu like bem gostoso Assim Você Vai fazer o canal André Moí Crescer ainda mais No YouTube E vai me fazer mais conhecido Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais E nos canais de comunicação No meio de comunicação Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está Canal André Moí O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Moí Meu amorinho é com o M de mamãe final Canal André Moí Simples assim Ah, já abadalou Já viu Abadalado um sininho? Blim 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 É, ative as notificações Clica no sininho para ativar as notificações Para receber Em primeira mão Os Vídeos do nosso jornal André Moí E quem sabe Os meus vídeos aleatórios E agora As notícias Por favor Justiça obriga o funcionamento dos hospitais de campanha no Rio Na última quarta-feira, dia 29 O secretário estadual de saúde, Alex Busquê Informou que o estado do Rio pretende desmobilizar todos os hospitais de campanha Até o dia 12 de agosto A Justiça do Rio obrigou o governo do estado a manter os hospitais de campanha funcionando Apesar de tecnicamente abertos Os hospitais do Maracanã, do Mar Norte E de São Gonçalo na região metropolitana Seguem sem pacientes Na última quarta-feira, dia 29 O secretário estadual de saúde, Alex Busquê Informou que o estado do Rio pretende desmobilizar todos os hospitais de campanha Até o dia 12 de agosto De acordo com a decisão Deste domingo, dia 2 A juíza Neuza Regina Larson de Alvarenga Leite Da 14ª Barra de Fazenda Pública Determina que o estado cumpra o estabelecido em maio Pela 25ª Câmara Civil Na segunda instância No desfaço de maio, o colegiado seguiu por unanimidade o voto da relatora A direita do embargador Isabela Peçanha Chagas E fixou um prazo de 20 dias para que o poder público Colocasse todos os leitos dos hospitais de campanha em efetiva operação Segundo Neuza, o estado foi intimado para se manifestar Acerca do descumprimento da liminar referida em segundo grau de justiçao e afirmou que não há mais a necessidade de manutenção da estrutura dos hospitais de campanha em virtude da redução do contágio da doença Covid-19 E completou Não cabe ao juiz de primeiro grau analisar a pertinência ou não da decisão do segundo grau Mas apenas determinar o seu cumprimento Desmobilização de hospitais Na última quarta-feira de 29, o secretário estadual de saúde, Alex Busqué Informou que o estado do Rio pretende desmobilizar todos os hospitais de campanha até o dia 12 de agosto Caso não haja nenhum impedimento legal até lá Independente do planejamento ter sido equivocado Ele já incluía começo, meio e fim, de acordo com a evolução da epidemia Essa evolução mostra que nós estamos, assim como outras regiões do mundo inteiro Próximo do fim das unidades de apoio Que aqui foram chamados de hospitais de campanha Afirmou ele, acrescentando que os números atuais da pandemia no estado Mostram que há leitos suficientes para atender pacientes se houver uma segunda onda da doença Mesmo com a abertura autorizada, a maioria das escolas do Rio fica fechada E incertezas sobre a validade do decreto autorizativo do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos Disputa jurídica, greve de professores e receios de responsáveis pelos colégios e dos próprios pais de alunos Em meio à pandemia estão entre os motivos Autorizados a retomar parte das aulas presenciais a partir desta semana As escolas particulares do Rio, em sua maioria, permaneceram fechadas nesta segunda-feira E deverão continuar sem receber alunos ainda por alguns dias Entre as razões estão Incertezas sobre a validade do decreto autorizativo do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos Uma disputa jurídica, uma greve de professores e receios de responsáveis pelos colégios E dos próprios pais de alunos em meio à pandemia O secretário das escolas particulares, Sinep Rio, não divulgou balanços sobre o total de escolas reabertas Mas admitiu que a adesão foi muito pequena Para o Sinep, que na semana passada divulgou o vídeo defendendo o retorno imediato das aulas presenciais A maioria dos colégios prefere aguardar sinalização no governo estadual Para retomar as atividades novamente Uma das poucas escolas do Rio a reabrir nesta segunda foi a Camões Pinóquio Na Firesia, Zona Oeste do Rio Apenas alunos de 4 séries, 4º, 5º, 8º e 9º anos Tiveram atividades que não foram propriamente aulas O foco nos dois primeiros dias será dar boas-vindas, orientar os alunos Explicar os procedimentos de segurança e entender como está cada um deles Explicou o diretor pedagógico na escola, Luciano Nogueira A partir de 4ª, as aulas serão de fato retomadas Os alunos tiveram a temperatura do Corvêificado ao chegarem ao colégio E só puderam entrar de posse de um kit máscara, segundo Nogueira Devido ao tempo de permanência na escola É necessário que se troque o equipamento de proteção ao longo do dia O diretor explicou que a Camões estava preparada para retomar as atividades desde o início do mês passado Mas aguardava uma autorização da prefeitura Foi impedido dos pais e dos alunos Muitos deles precisam sair para trabalhar e precisam deixar os filhos em um lugar confiável E tem também a questão da necessidade de interação com os alunos O ser humano não foi feito para ficar isolado Justificou No fim de semana, o Justiça e o Sindicato dos Professores do município do Rio e região Simpro Rio Realizou a Assembleia Virtual e deliberou por uma greve pela vida Segundo o presidente da entidade Os autoteles, a categoria só voltará às aulas presenciais com o respaldo dos órgãos oficiais da ciência OMS, Fiocruz, UFRJ e UERJ Não nos negamos a trabalhar E estamos trabalhando muito no teletrabalho Mas estamos em greve pela vida, disse ele Em definição O Ministério Público, MPRJ e a Defensoria Pública do Estado Tentam derrubar na Justiça a autorização dada por Crivella para retorno às aulas na rede particular Os órgãos consideram que a medida traz risco à vida e saúde da coletividade Além de promover desigualdade de acesso à escola A petição traz informações de estudo da Fiocruz Que considera prematura a abertura das escolas no atual momento E reitera que escolas privadas de ensino fundamental e médio Integra um sistema estadual de ensino Cabendo ao Estado e não ao município Regular seu funcionamento Na noite de domingo, o plantão judiciário manteve a autorização Mas o MPRJ e a Defensoria recorreram O Governo do Estado determinou que escolas só podem voltar a funcionar Em regiões consideradas de baixo risco de transmissão do vírus da Covid-19 O que ainda não é o caso da capital fluminense Além disso, o retorno não deveria ser imediato Segundo a Secretaria Estadual de Educação, CEDUC Antes de os alunos voltarem às escolas Será necessária a implantação de um protocolo de 15 dias Isso é a coordenada pela Secretaria de Saúde Em meio às indefinições, pais de alunos pregam cautela Não sabemos exatamente o que vai acontecer Então, já que podemos deixar nosso filho mais um pouco em casa Vamos deixar, disse a advogada Andréa Lerner O filho dela, Pedro, de 8 anos, estuda em um colégio particular em Langeza, na zona sul do Rio Segundo Andréa, a escola previa retomar as aulas prevenciais de forma escalonada ainda este mês Mas o calendário poderá ser revisto a partir da indecisão vista no município A advogada diz respeitar as opiniões tanto de quem defende o retorno imediato Quanto de quem prefere esperar Há bons motivos dos realizados, explicou Óbvio que a questão do ensino importa para nós Mas, neste momento, o mais importante é a questão da saúde O Pedro, um menino inteligente, tem boas mãos Se tiver esperar muito tempo e depois recuperar todo o tempo perdido A gente espera Onyx confessa a Caixa 2 e assina acordo com o PGR Ele se comprometeu a pagar R$ 189.145,00 como multa Para que a investigação seja encerrada A Procuradoria Geral da República, PGR, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal STF, nesta segunda-feira, dia 3 Um acordo sigiloso assinado com o ministro da Cidadania, Onyx Onyzoni Em que o político confessa ter cometido o crime de Caixa 2 Ele se comprometeu a pagar R$ 189.145,00 como multa Para que a investigação seja encerrada O acordo de não percepção penal, a MPP Ainda precisa ser analisado pelo relator do caso No Supremo, o ministro Marco Aurelio Mello Para ter sua validade confirmada Se homologado, impede ao Onyx de ser punido Enquadrado na lei da ficha limpa A qual estaria sujeito caso a investigação resultasse em condenação Trata-se da primeira vez que a PGR assina um acordo deste tipo Que foi introduzido na legislação brasileira Após a sanção do chamado pacote anticrime Proposto pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no ano passado O modelo aprovado pelo Congresso, no entanto É baseado numa proposta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Pela lei, em seu encaminhamento jurídico É permitido em certos tipos de crimes Quando a pena mínima é inferior a quatro anos Desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime Onyx Onezone admitiu ter recebido doações não contabilizadas Do grupo que controla a empresa JBS Em valores somados de R$ 300 mil reais, R$ 100 mil nas eleições de 2012 e R$ 200 mil nas eleições de 2014. O Caixa 2 foi revelado nos acordos de colaboração premiada de delatores da JBS. Logo após a delação da JBS sair, em maio de 2017, Onyx Lorenzoni admitiu ter recebido apenas um dos dois pagamentos, o de R$ 100 mil, e negou o outro. Na ocasião, ainda deputado federal, ele pediu desculpas. O fato foi lembrado por Molo, ex-juízo da Lava Jato, pouco após ter sido convidado para o cargo, quando foi questionado sobre a delação que atingia o futuro colega de Ministério. Ele já admitiu e pediu desculpas, disse na ocasião. A investigação sobre o caso estava em um impasse, uma vez que faltava o Supremo decidir sobre um recurso da defesa que buscava impedir o envio do caso à primeira instância. Os R$ 189 mil correspondem a nove salários líquidos do político. A Procuradoria Geral da República não informou como se chegou a esse valor de multa. Nos bastidores da PGR, o caso é descrito como importante e pode ser o primeiro de outros acordos de não percepção penal que o órgão espere afirmar. Daniel Bialski, advogado de Onyx Lorenzoni, disse que aguarda a confirmação do acordo pelo Supremo. O advogado afirmou que o ministro da Cidadania ia utilizar o empréstimo para fazer o pagamento, aguardando, por enquanto, a decisão do relator na corte, ministro Marco Aurélio Mello. Diante da nova legislação processual e com a intenção do ministro em solucionar isso de uma vez por todas, foi postulado junto à PGR o acordo de não persecução penal. Agora esperamos que o Supremo homologue o acordo e a causa seja extinta, disse o advogado de Onyx. Funcionários dos Correios devem entrar em greve geral no próximo dia 18. Categoria vai realizar assembleias regionais no dia 17 para confirmar a paralisação. Funcionários dos Correios afirmam que devem entrar em greve no próximo dia 18, alegando que tiveram setenta direitos revogados, como trinta por cento do adicional de risco, vale alimentação e auxílio creche. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores e empresas de correios telétricos e similares, Fintech, a categoria entrou em estado de greve e vai realizar assembleias regionais no dia 17 para confirmar a paralisação. Em nota publicada em seu site, a Federação aponta que os Correios desrespeitaram o acordo coletivo vigente até 2021 e que funcionários receberam um contra-cheque de agosto com descontos indevidos. A Fintech ainda afirma que houve aumento na participação dos planos de saúde, enquanto houve redução da parte da empresa, algo incompatível com a média do que os salariados funcionários de R$ 1,7 mil. Além disso, a Federação afirma que há descaso e negligência da empresa com a vida de trabalhadores e clientes durante a pandemia. De acordo com a publicação, os sindicatos estão travando diversas disputas judiciais para itens de segurança, como sabonete, álcool em gel, desinfecção de agências e testagem de trabalhadores. O sindicato também diz que os Correios se negam a fornecer os dados de funcionários e terceirizados infectados pela Covid-19 e a quantidade de óbitos pela doença. Em nota, os Correios informaram que não pretendem suprimir direitos dos empregados. Confira a íntegra. Durante o mês de julho, os Correios estiveram em negociação com as entidades representativas dos empregados os termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021. A proposta da empresa visa fortalecer suas finanças com a adequação dos benefícios dos empregados à realidade do país e da estatal. Os Correios esclarecem que não pretendem suprimir direitos dos empregados. A empresa propõe ajustes dos benefícios concedidos ao que está previsto na CLT e em outras legislações, resguardando todos os direitos dos empregados, tendo em vista a realidade financeira da empresa, com uns cenários de dificuldades que têm de ser gravados a cada ano. Os Correios precisam se adequar não só ao que o mercado está praticando, mas também ao que está previsto na legislação. A estatal segue a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SEST, e as diretrizes do Ministério da Economia, que estão atentos às necessidades de reequilíbrio do caixa financeiro da empresa e de ajustes na concessão de benefícios, no sentido de adequar as relações trabalhistas das empresas públicas, a CLT, e assegurar a manutenção dos empregos. Como exemplo, sobre a recomendação de ajustes referente ao tico de refeição, alcançando somente os dias efetivamente trabalhados, como consta na legislação, representará para a empresa uma economia da ordem de R$ 20 milhões mensais. A economia prevista com ajustes dos benefícios hoje concedidos fora do que está estipulado na CLT será de mais de R$ 600 milhões ao ano. Após a reclusa das representações em compreender a situação da empresa, diversas comunicações inverídicas começaram a ser veiculadas, com o intuito apenas de provocar confusão dos empregados acerca dos termos da proposta. É importante clarecer que a pauta de reivindicações enviada pela Fintech geraria um acréscimo de R$ 961 milhões nas empresas dos Correios, quase dez vezes o lucro do ano de 2019. A estatal conta com o compromisso e responsabilidade dos empregados com a população e o país, sobretudo neste momento em que os serviços da empresa são ainda mais essenciais para as pessoas físicas e jurídicas. Covid-19 mata mais na periferia do que em bairros nobres do Rio. Entre os motivos está o menor acesso aos serviços de saúde. A infecção pelo novo coronavírus mata mais no subúrbio do que em bairros nobres da cidade do Rio, de acordo com a nota técnica. Aspectos socioeconômicos da Covid-19, O que dizem os dados do município do Rio de Janeiro? Do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O estudo aponta, entre os motivos, o menor acesso aos serviços de saúde nessas áreas e a maior exposição ao risco da população residente nas áreas menos desenvolvidas da capital. Entre a população jovem e adulta, com idades entre 30 e 59 anos, a Covid-19 mata até três vezes nos bairros menos desenvolvidos, considerando a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos ponderando pelo número de habitantes. Salta aos olhos a diferença na taxa de mortalidade, quando comparadas as regiões menos desenvolvidas com as regiões mais desenvolvidas, sobretudo entre jovens e adultos, diz um dos autores da nota, o economista e pesquisador do IPEA, Pedro Miranda. É necessário que se dê uma atenção maior e que se investigue mais por essas taxas tão diferentes, acrescenta. De acordo com os dados analisados pelo IPEA, até meados de junho, 6.735 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Rio de Janeiro. Deste total, mais de 45% das pessoas eram residentes de bairros menos desenvolvidos da cidade. Estes locais concentravam cerca de 35% dos casos confirmados da doença. Já nos bairros mais ricos, estavam aproximadamente 34% dos casos confirmados. Porcentagem semelhante é encontrada nos bairros mais pobres. A porcentagem de mortes, no entanto, é inferior. 21,6% dos óbitos foram registrados entre os moradores dessas áreas. Essas diferenças, de acordo com o IPEA, podem estar relacionadas ao menor acesso aos serviços de saúde nas áreas menos desenvolvidas e a maior exposição ao risco da população residente nessas áreas. Além disso, o IPEA chama atenção também para a menor testagem na população residente em áreas menos desenvolvidas quando comparada com a população residente em bairros nobres. Na pesquisa, os bairros foram divididos em cinco grupos de acordo com o Índice de Desenvolvimento Social, IDS, baseados nos dados do Censo Demográfico de 2010, último disponível. O IDS considera as condições de moradia, educação e renda, com informações sobre acesso a água, esgoto, coleta de lixo por serviços de limpeza, número de banheiros por morador, porcentagem de analfabetismo, rendimento médio do responsável pelo domicílio, porcentagem dos domicílios com rendimento do responsável de até dois salários mínimos e porcentagem dos domicílios com rendimento do responsável igual ou maior que dez salários mínimos. Barra da Tijuca, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Ipanema e Tijuca estão entre os bairros com maior IDS considerados, portanto, mais desenvolvidos. No outro extremo, com menor IDS, estão bairros como Maré, Rocinha, Complexo do Alemão, Caju, Mangueira e Jacarezinho. O IPEA aponta para a necessidade de mais dados, de maior transparência e de um olhar para a desigualdade socioeconômica. Segundo Miranda, os pesquisadores encontraram limitações nas informações disponíveis, como a ausência de dados de renda nos sistemas de notificação da Covid-19. A gente tem frisado muito a importância que a gente tenha disponível para os pesquisadores de forma geral, informação organizada, precisa, transparente, para que a gente possa continuar fazendo as pesquisas e possa auxiliar de maneira adequada o poder público a elaborar estratégias de combate e enfrentamento da pandemia e a lidar com os efeitos dela, diz. Pesquisa O IPEA considerou na análise os dados produzidos pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro disponibilizados pelo Instituto Pereira Passos, IPP, com data de notificação até 13 de junho de 2020. No Rio de Janeiro, o IPP tem disponibilizado diariamente as informações relativas ao município individualizadas, desidentificadas, que permitem fazer uma análise preliminar por bairros de residência das pessoas infectadas. A amostra é composta, no total, por 43.148 casos confirmados e Covid-19 e 6.735 óbitos, considerando apenas os registros de residentes no município do Rio de Janeiro. Reforço do Vasco, Carlinhos, na ação Januário, conhece a estrutura aí. Tinha foto com o treinador Ramon, o treinador Ramon, né? Esse que jogou, esse que foi campeão da Libertadores em 2000, não, minto, em 98, na época em que eu torcia muito para o Vasco. O Edmundo, na época, estava na Fiorentina, na Itália, né? Voltai ao Vasco mais tarde. Ele saiu do Vasco em 98, depois voltou ao Vasco, se não me engano, em 2099. Agora vamos voltar ao Carlinhos, que vai jogar pelo Vasco. Meia vai finalizar os exames médicos nesta terça-feira, para assinar contrato com a equipe Caioca, válido até dezembro de 2022. O Vasco aguarda os exames médicos para assinar contrato com o Meia Carlinhos, ex-vitória de Setúbal. O jogador esteve em São Januário nesta segunda-feira, após dar negativo nos testes para a Covid-19, e conheceu o treinador Ramon. Segundo fontes do jornal O Dia, ligados ao clube, o atleta, inclusive, posou para a foto com o seu futuro comandante. O vínculo de Carlinhos com o Vasco sai de dois anos e quatro meses, até dezembro de 2022. E o clube não vai desenvolver nada para ter o jogador, que tinha vínculo com o standard Liège, da Bélgica, até junho de 2021. O compromisso com a equipe bélgica será rescindido, mas o time vai ficar com um percentual dos direitos econômicos do Meia. Para concretizar a negociação, Carlinhos topou reduzir o salário e aceitou entrar nas condições financeiras em que o clube Caioca se propôs. Segundo apoiou a reportagem, o jogador entende que um retorno para o futebol brasileiro é o melhor caminho para a carreira. Carlinhos começou no Desportivo Brasil de São Paulo e depois foi para a base do baile Leverkusen, da Alemanha. Retornou ao Brasil para atuar pelo Inter de Porto Alegre. Passou por FC Aaral e FC TAN, da Suíça. Estoril e vitórias de Setúbal, de Portugal. E, por fim, standard Liège, da Bélgica. Pelo vitórias de Setúbal, na temporada 2019-2020, Carlinhos entrou em campo 36 vezes e marcou 5 gols, sendo um dos destaques da equipe portuguesa. Criador de João de Deus é acusado de embolsar dinheiro de fornecedores. O empresário José Abdala teria recebido quase 51 mil reais de presidente afastado de parques de diversões após evento religioso. José Luiz Abdala não costuma brincar em serviço. Apesar de ser acionista de um parque de diversões, o empresário do ramo imobiliário não tem credo nem religião quando o assunto é dinheiro. Em maio deste ano, por exemplo, pesa sobre Abdala a denúncia de que tirou o proveito de um rentável evento de uma igreja cristã protestante em seu empreendimento para embolsar 50.915 reais. Detalhe, o montante estava reservado para pagar fornecedores do parque, que estavam há meses sem receber. Pior, a quantia seria suficiente para pagar os salários atrasados, na época de 30 humildes funcionários. O empresário teria até assinado esse noto do pagamento. O descaso chama atenção, já que parte de diversões encontra-se em recuperação judicial. Ou seja, acionista não tem direito a dividendos enquanto a companhia não acertar as contas com os escritores. Como gestão não é o seu forte, Abdala costuma advogar em causa própria. Além de abusar do direito e pedir cortesias à administração do parque para seus incontáveis convidados, o empresário desfalca ainda mais as finanças da companhia, com os indevidos de ingresso para cobrir despesos pessoais. Vizinhos do imóvel onde Abdala mora relatam que em entrada do parque já foram dados à administração da propriedade para cobrir custos do condomínio mensal. Ou seja, além de não arcar com seus compromissos enquanto pessoa física, o empresário compromete o faturamento da pessoa jurídica do parque com excesso de convites gratuitos. Não é de hoje que Abdala patina nos negócios. Paga via orçamento do parque e pelos erros cometidos há dois anos quando escolheu José Davi Brevillier Xavier para presidir o parque. José Davi, que foi afastado da gestão do empreendimento em maio, está sendo acusado nas redes sociais nos últimos dias de maltratar funcionários. O ex-gestor ganhou o apelido de João Judeus, o médium que de santo veio demônio após assediar centenas de mulheres em Abadiana, no interior de Goiás. Nada de rebaixamento. Botafogo, Fluminense e Vasco tentam sonhar mais alto em Brasileiros de 2020. Equipes cariocas buscam campanha melhor de olho no alto da tabela. Nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, enquanto Flamengo disputava o título, Fluminense, Botafogo e Vasco flertaram em muitos momentos contra o rebaixamento. A melhor posição das três equipes foi alcançada pelo Rubro Negro na edição de 2018, quando, por conta de uma arrancada na reta final, a equipe comandada por Zé Ricardo acabou se afastando mais das zonas de abaixamento, ficando na nona colocação. Muito pouco, porém, para a tradição das equipes. A última vez que um dos três clubes disputou a Libertadores foi em 2018. No ano anterior, o Vasco, que é comandado pelo mesmo Zé Ricardo, terminou o Brasileiro em sétimo lugar e acabou se classificando para a competição, já que o Grêmio, campeão da Libertadores, e o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, ficaram entre os seis primeiros do Brasileirão. Botafogo não disputa a Libertadores desde 2017, enquanto Fluminense não entra em campo pelo torneio desde 2013. em busca de uma campanha... E o Vasco, em 2000... Desde 2011, se eu não... Não, desde 2012, cujo título foi conquistado pelo Corinthians, da Taça Libertadores da América. Em busca de uma campanha que me opta a tabela, cada equipe caioca tem uma aposta. O Fluminense, comandado pelo diretor Adair Helma, creio que a mescla... Não, não, peraí. O Vasco jogou... Não, não, não foi em 2012, não. Foi bem depois, que isso. A última vez que um dos três clubes disputou a Libertadores foi em 2018. No ano anterior, em 2017, o Vasco, que é a comandante pelo mesmo dos RK, terminou o Brasileiro em sétimo lugar e acabou se classificando para a competição. Ah, tá. Então tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Em busca de uma campanha que me opta a tabela, cada equipe caioca tem uma aposta. O Fluminense, comandado pelo treinador Odair Helma, crie que a mescla entre jogadores jovens como Nino, Marcos Paulo e Eva Nilson, aliado a experiências de 20 anos como Nenê, Matheus Ferraz e Egídio, pode dar caldo dentro das quatro linhas. Botafogo apostou nas experiências medalhistas internacionais para fortalecer o elenco. As contratações dos japoneses, Keisuke Honda e do Marfinense Salomão Kalou, podem fortalecer a base da equipe, que conta com jovens apostas, como Pedro Raul, Bruno Nazar e Luiz Henrique. O comandante é o também experiente e multicampeão Paulo Alto Oi. Já o Vasco acredita que o ex-jogador e a torcida, Ramon Menezes, na posição de treinador, pode extrair o máximo, aliás, de uma equipe com nomes pouco badalados. A expectativa está por conta do talento do jovem Thales Magno, o falo de artilheiro do atacante Hermann Cano e a experiência do xerife Leandro Castanho. Aliás, para falar em Thales, estou me lembrando do outro Thales, que faleceu, se eu não me engano, no acidente de carro. O Thales que tinha saído do Vasco e cujo último clube dele foi a Ponte Preta de Campinas. Era o jogador Thales e faleceu no acidente de carro. Foi o ano retrasado, o ano passado, alguma coisa assim. O jogador Thales. Mudando um pouco de assunto. Após afirmar estar passando necessidades, Angela Rorô posta fotos de lingerie na web. Meus quase 60 anos, escreveu a cantora na legenda da imagem. Angela Rorô, de 70 anos, postou no Instagram, este domingo, uma selfie no espelho em que aparece usando uma lingerie preta. Há pedidos, mais uma foto da série Meus quase 60 anos, escreveu a cantora na legenda da imagem. Angela Rorô tem dado o que falar nas redes sociais. Ela terminou recentemente um relacionamento com a produtora cultural Verônica Menezes e tem usado a internet para desabafar. A cantora chegou a afirmar que foi traída e usada pela ex-namorada. Há pouco tempo, a cantora também afirmou estar passando necessidades e usou as redes sociais para pedir dinheiro. Voltando ao esporte. O dia online aponta Flamengo como o favorito absoluto e ver brasileiro no difícil para rivais cariocas. Rubro Negro vai em busca do seu oitavo título da competição. Atual campeão do brasileiro, o Flamengo é o maior favorito para conquistar a taça novamente, de acordo com a opinião da equipe do jornal O Dia Online. O Rubro Negro foi apontado como unanimidade pelos jornalistas que participam da equipe. No entanto, a vida não deve ser fácil para Fluminense, Vasco e Botafogo. De acordo com a opinião da equipe, a luta dos outros dois clubes do Rio deverá ser na parte baixa da tabela. Na opinião dos jornalistas de O Dia Online, Palmeiras e Grêmio devem ser os principais adversários do Flamengo na luta contra mais um título do brasileiro. As duas equipes foram as únicas apontadas como favoritas, as primeiras colocações por todos que participaram da produção da matéria. Além deles, Atlético Mineiro, Corinthians, Inter de Porto Alegre e São Paulo foram apontados como possíveis favoritos ao título. O prognóstico para Fluminense, Botafogo e Vasco não é tão positivo, de acordo com a opinião dos jornalistas. Nenhum deles acredita que as três equipes possam brigar pelo topo da tabela ou por uma vaga na Libertadores. A maioria crê que pelo menos um dos clubes ia lutar contra o rebaixamento. O campeão brasileiro de 2020 vai começar no próximo sábado, dia 8 de agosto. Flamengo, Fluminense e Botafogo estreia no próximo domingo. O Vasco deverá ter a sua estreia de hada por conta da final do Paulista, já que o adversário do Cruz Maltino será o Palmeiras. Confia a opinião da equipe esportiva do jornal O Dia Online. Leonardo D'Amico, favoritos. Em ordem de colocação. Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Fluminense, Vasco e Botafogo. Vasco correm mais risco de rebaixamento, porém não creio em queda. Fluminense e Botafogo devem ficar no meio da tabela. Para o jornalista João Vitor Campos, os favoritos são Flamengo, Palmeiras, Interesporto Alegre, Grêmio e São Paulo. Fluminense, Vasco e Botafogo. Acho que todos os clubes do Rio de Janeiro, Tiando ou Flamengo, correm risco de rebaixamento. Pedro Logato, favoritos. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians. Fluminense e Vasco e Botafogo. Vejo as três equipes ocupando a metade da tabela sem risco de rebaixamento. Lucas Felbinger, favoritos. Flamengo, Atlético Mineiro, Interes, Porto Alegre, Palmeiras e Grêmio. Fluminense e Vasco e Botafogo. Acho que o Fluminense corre mais risco de rebaixamento. Botafogo e Vasco. Acredito que vão ficar na metade da tabela. Lucas Oliveira, favoritos. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Fluminense e Vasco e Botafogo. Vejo Botafogo em uma posição mais confortável na tabela. Porém, Fluminense e Vasco acho que brigam contra o rebaixamento. Simone da dupla com Simares. Está grávida do segundo filho. Cantor já é mãe de Henry, que completa seis anos nesta segunda-feira, dia 3. Simone da dupla com Simares está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Henry, fruto de seu casamento com o empresário Cacá Diniz, que completa seis anos nesta segunda-feira, dia 3. Segundo a assessoria de imprensa da Sertaneja, ela escolheu o aniversário do primeiro filho para anunciar a gravidez em seu canal do YouTube. Estou treinando na quarentena. Estamos... Não. Estou... Estou treinando na quarentena. Estamos trabalhando aqui para ver se acontece alguma coisa. Porque é o seguinte, um Henry vai fazer seis anos em agosto. Então, tem que acelerar esse negócio aí. Disse ela recentemente no Instagram. O jornalista Léo Dias soube da notícia no dia 9 de julho, mas guardou a informação a pedido da artista, que estava apenas com três semanas de gestação. Trump, vacina contra a Covid-19 pode estar disponível no fim do ano. As vacinas estão avançando incrivelmente bem, afirmou o republicano na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo com vacinas experimentais contra a Covid-19 e disse que uma imunização para a doença pode estar disponível no final do ano. Com bastante antecedência, as vacinas estão avançando incrivelmente bem, afirmou o republicano na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia. O líder da Casa Branca ressaltou que a produção de vacinas está equilibrando rapidez e segurança. Continuamos nossa guerra para derrotar o vírus chinês, declarou em provocação ao país asiático. Na coletiva, Trump também disse que a pandemia está desacelerando em estados do sul do país, como o Texas, que foram bastante afetados nas últimas semanas. O vírus está recuando, afirmou. O republicano voltou a descartar ainda novas quarentenas. É importante que os americanos reconheçam que uma quarentena permanente não é um caminho viável à frente, reforçou. Ao ser questionado sobre os impassos entre republicanos e democratas e sobre o próximo pacote fiscal, Trump respondeu que pensa em cortar impostos sobre a folha de pagamento por decreto. Mais cedo, ele já havia dito que poderia agir sozinho se não houver consenso bipartidário. Ex-BBB mostra a Anitta de micro-biquíni em férias na Colácia. A Ariadna Arantes, a trans, né? A mulher trans, ainda revelou o porquê demorou para compartilhar os registros da viagem com a amiga em suas redes sociais. A ex-BBB, Ariadna Arantes, a primeira transexual participada do BBB, esteve na Colácia, curtindo dias de férias ao lado da amiga Anitta. Neste fim de semana, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado da Poderosa, que usava um micro-biquíni rosa, e explicou o porquê de somente agora compartilhar os registros que fez da viagem em vez de publicar as imagens em tempo real. Para a galera que me mandou várias mensagens perguntando por que eu ou a Anitta não tínhamos publicado vídeos e fotos na nossa viagem à Colácia, gente, eu estava viajando com as amigas. Não estava ali com a artista Anitta, mas sim com o ser humano Larissa. Fizemos sim vídeos e fotos, mas as coisas são naturais, e estávamos relaxadas e nos divertindo nas férias. Enfim, vou postando meus TBTs para lembrar do momento mágico, foi na Colácia, explicou a Iajna. A apresentadora de TV exibe hematomas após escapar de ser estuprada na frente do filho. Mulher acordou com o agressor, socando seu rosto em cabine de trem. Na foto ela lembra um pouco a Renata Banhara, né? Mas enfim. A apresentadora de TV ucraniana, Anastasia Lugova, de 28 anos, revelou ser menos que sofreu após ser atacada por um homem em um trem noturno na Ucrânia. A jornalista de 28 anos está com várias hematomas no rosto. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Lugova foi atacada na noite da última sexta-feira, quando ela viajava de Mariupol para Kiev, na companhia do filho de 6 anos. Segundo a imprensa internacional, ela e o filho dormiam em uma cabine privada, quando um homem identificado como Vitaly Utsko, de 45 anos, invadiu o local às 3 horas da manhã apenas de cueca. Acordei com ele me segurando pelo pescoço e me socando no rosto. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém ouviu. Ele então me disse, seja uma boa menina ou será pior. Lusko foi preso e se a julgar a tua agressão e tentativa de estupro e poderá ser condenado a até 8 anos. Lugova foi hospitalizada após o ataque, mas já recebeu alta. Ela disse que vai buscar auxílio psicológico para o filho. Ele não para de chorar e fica pedindo desculpas por não ter conseguido me proteger. Dragão azul, conhecida como Lachos atlântocos, é um dos animais mais venosos do oceano. Será? Vamos conferir agora. Vídeo mostra um dragão azul, Lachos atlântocos, em Salvador, na Bahia. É preciso ter cuidado porque ele é um dos animais mais venenosos que existem no mar. Animais exóticos sempre chamam a atenção na web. Todo dia na internet tem um vídeo sobre alguns desses animais. E nem sempre os vídeos são acompanhados de informações reais. É o caso da história de hoje que fala sobre um animal chamado dragão azul, ou Lachos atlântocos. Um vídeo de um homem encontrado ou encontrando o bicho na beira da praia está acompanhando ou está acompanhado da informação de que as praias de Salvador estariam repletas deles e que o dragão azul seria um dos animais mais venenosos do mar. Confira a mensagem que está circulando online e é até acompanhado de um link da Wikipedia. Lachos atlântocos ou dragão azul avisa aos exotelopolitanos as praias de Salvador estão repletas deles. Já vem o primeiro erro de português. Um dos animais mais venenosos das costas oceânicas são originais da Ásia e da África do Sul. Mas certamente estão vindo em navios carguilhos para essas bandas. O que é preocupante, pois não tem predadores naturais. Acumula um veneno das águas-vivas e caravelas com as quais se alimenta. E sua ação venenosa é dezenas de vezes mais forte, podendo vir a causar casos graves de choque. E o link é www.wiki.org.wiki.org.wiki.glaucus.com. Underline ou underscore, como você preferir, que é aquele tracinho de baixo, né? Atlântocos, ou Atlânticos, perdão, Atlânticos. Dragão azul ou Glacos atlântocos, deve ser Atlânticos, né? É um dos animais venenosos das costas oceânicas. Muita gente compartilhou a mensagem em questão. Um dos motivos é o vídeo que mostra um animal muito bonito. O outro é o alerta. Mas será mesmo que o tal dragão azul se chama Glacos atlântocos? Ou Atlânticos, como o quê? É um dos animais mais venenos dos oceanos? A resposta é não. Calma aí, calma aí, que a gente explica tudinho, tintim por tintim, pra vocês. De cara, a mensagem nos chamou muita atenção. Ela, assim como bom boato na internet, tem informações vagas, alarmistas e com erros portugueses. Além disso, informações erradas sobre animais exóticos são muito comuns na internet. Já falamos, por exemplo, de exageros sobre a lonomia e insetos que criam furos no corpo. Com base nisto, fomos atrás de outras informações. Infelizmente, não conseguimos confirmar ou refutar a informação de que o animal em questão foi encontrado em uma praia de Salvador. Porém, a informação sobre o grande risco foi refutada. De cara, o texto já erra no nome do animal, algo que pode ser visto, inclusive no link da Wikipedia, que é na matéria. O dragão azul tem o nome científico de Glacos atlânticos e não Glacos atlântocos. Além do erro de digitação, há informações erradas sobre o perigo em relação ao animal. Não é a primeira vez que a aparição de um dragão azul chama a atenção. No ano passado, esta reportagem do G1 mostrou que o animal surgiu no litoral de Pernambuco. Na época, um biólogo falou que o animal não oferecia grandes riscos, apesar de se alimentar de águas vivas, e por causa disso poder causar algumas queimadoras. Sobre a versão Bahia da história, um site local também foi sobre o vídeo viral do dragão azul. Um biólogo em entrevista disse que o animal muito pequeno não causa danos ao ser humano. O biólogo ressaltou, porém, que o melhor a fazer é deixar o animal na área. Resumindo, apesar de o vídeo de fato mostrar um dragão azul, as informações que o acompanham não são reais, nem o nome científico dele está correto, tampouco é um dos animais mais perigosos do oceano. Paulo Guedes diz que se todos os presidentes fossem monitorados, como o Bolsonaro é, o Brasil seria um dos países mais ricos do mundo. Será? Vamos conferir. Paulo Guedes diz que se todos os presidentes fossem monitorados pela mídia, como o Bolsonaro é, o Brasil estaria entre os países mais ricos do mundo. A esta altura, não é novidade que o presidente Jair Bolsonaro é um crítico à cobertura da imprensa. O capitão reformado já criticou e acusou a imprensa de agir marfé e atacou jornalistas. Ao que tudo indica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também adotou o discurso do presidente. Pelo menos é o que afirma uma publicação na internet. O texto que viralizou online aponta para uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a cobertura excessiva da mídia. Segundo a publicação, o ministro teria dito que se todos os presidentes fossem monitorados, como o Bolsonaro, estaremos entre os dois países mais ricos do mundo. Confio que diz a mensagem. Estamos juntos. Acorda, gigante. Se todos os presidentes fossem monitorados 24 horas por dia pela mídia, como é o atual presidente Bolsonaro, teremos os melhores hospitais, escolas, transportes, segurança, saneamento, turismo, moradia, enfim. E estaremos entre os dois países mais ricos do mundo, Paulo Guedes. Agora, vamos falar a verdade. Será que Paulo Guedes diz que se todos os presidentes fossem monitorados, como o Bolsonaro é, o Brasil seria o melhor país do mundo? A publicação fez sucesso e ganhou muitos adeptos. Mas será mesmo que o Paulo Guedes diz que se todos os presidentes fossem monitorados, como o Bolsonaro é, o Brasil seria o melhor país do mundo? A resposta é não. Para entender os motivos, vamos continuar conferindo. De cá, o texto já levanta suspeitos. O motivo está no enredo clássico de Boaça Online. É vago, alarmista e sem dados e fontes confiáveis. Outro detalhe também chama a atenção. O personagem já é famoso nas páginas do Boaça.org. Aqui já apareceu histórias sobre o visual do ministro durante o pronunciamento do presidente, críticas à ação do STF contra a Morro e declarações do ministro sobre o fim do auxílio de inclusão. Pois bem, mesmo que a informação fosse real, a suposta declaração do Paulo Guedes não refletiria a realidade. Entre os últimos presidentes, tivemos o ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância, no caso do Tríplex, igual já, e no processo do CIS de Atibaia, o ex-presidente Michel Temer, que se tornou réu em processo de invasos às investigações da Operação Lava Jato, a ex-presidenta Dilma Rousseff, que perdeu o cargo. Todos eles, durante o mandato presidencial, tiveram uma cobertura massiva da imprensa. Mas, dito isto, saiba que, no caso do presidente Bolsonaro, a postura da imprensa não poderia ser diferente. Primeiro, porque monitorar o presidente é uma pauta de interesse público. Além disso, a imprensa também é responsável pelo controle do poder público, denúncia de irregularidades e, principalmente, com a informação. Por fim, ao buscar pela suposta declaração, nada encontramos. Nem precisamos dizer que, se a declaração fosse verdadeira, o caso seria noticiado em, pelo menos, um veículo de mídia, o que não é o caso. Resumindo, Paulo Guedes não disse que, se todos os presidentes fossem monitorados como Bolsonaro é, o Brasil seria o melhor país do mundo. A história não passa de muito alarmismo e falta de informação. InterVias contrata 120 profissionais para trabalhar na rodovia Sertãozinho Ribeirão Preto. A InterVias está contratando 120 profissionais para você trabalhar nas reformas da rodovia Sertãozinho Ribeirão Preto. Para concorrer, você tem que enviar um e-mail e uma mensagem para a Nilda. Em meio à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, oportunidades de emprego são raras. Por isso, uma mensagem que está circulando na internet em nome da InterVias está fazendo sucesso. De acordo com o texto, a empresa estaria contratando 120 pessoas para trabalhar na reforma e ampliação da rodovia Sertãozinho Ribeirão Preto. A mensagem aponta ainda que há um número de contato para a pessoa concorrer às vagas e um e-mail em nome da Nilda. O texto aponta ainda que os salários são de R$ 1.200 a R$ 3.500 e pede compartilhamento. Vamos conferir? Quem souber de alguém que esteja desempregado, a InterVias vai contratar 120 profissionais para trabalhar nas reformas e ampliações da rodovia Sertãozinho Ribeirão Preto. Interessar-se? Entrar em contato. Aí mostra o número do telefone. Nilda, departamento de RH, nilda.rh.intervias.com.br Vigilante, operador de escavadeiras hidráulicas, operador de moto em liberadora, operador de pá carregadeira, operador de trator de esteira, técnico em geologia, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em mecânica, mecânico industrial, soldador e marceneiro, motorista categoria A.A.E. Oferece salário mínimo em torno de R$ 1.200 até R$ 3.500,00, mais ticket R$ 620,00, plano de saúde. Talvez você pode não estar precisando, mas pode ter um amigo, pai de família desempregado. Divulgue, repassando. Agora vamos falar a real. Será que a InterVias está contratando 120 profissionais para trabalhar na rodovia Sertãozinho Ribeirão Preto? Muita gente compartilhou a mensagem na esperança de indicar uma boa oportunidade de trabalho. Mas será mesmo que a InterVias está com as tais vagas de emprego? Pelo que vimos até o momento, infelizmente a resposta é não. A mensagem por si só já começou a entregar a farsa. Isto porque ela tem características de boata online, como ser vaga, alarmista, conheço português, pedido de compartilhamento e não cita fontes confiáveis. Mas a coisa não está para aí. Ela tem estrutura, inclusive com as vagas de salários sugeridos, de outras mensagens falsas de vagas de emprego. Já desmentimos uma mensagem idêntica atribuída a Triunfo e mensagens similares atribuídas a outras empresas, como a Via 040, Engie, Primordial, Andrade Gutierrez, Dilara, Empritec e a mais clássica de todas, a Engie Maxx, que desmentimos até em vídeo. O vídeo está no boato.org, na matéria InterVias com Trata 100 mil profissionais. Como vocês viram, a mensagem é um boato mais do que manjado. Mas por desencargo, resolvemos dar uma buscada com mais detalhes sobre a informação, tentando mandar mensagem para o número e para o e-mail descritos no texto. O e-mail não foi entregue e a mensagem para o telefone não foi respondida. Para além disso, resolvemos pesquisar pela InterVias. A concessão faz parte da empresa Arteis. Ao procurar pelas vagas no site da empresa, não as encontramos, apesar de acharmos outras. Detalhe, não achamos a concessão Sertãozinho Ribeirão Preto no site da empresa. A achamos no site da EntreVias, que é uma outra concessionária. Resumindo, além de a mensagem em questão ser um velho boato que circula online, não achamos qualquer informação sobre as 120 vagas das InterVias e os contratos apresentados não foram retornados. Os contratos apresentados não foram retornados. Vai vendo. Eita, é desespero que se fala, não é? Então. No Destaque Bizarro, mulher que se identifica como alien, sonha ter pele azul de forma definitiva. O nome por si só já é incomum. Parece de outro planeta. Lorae Lee. E ela se sente mesmo alienígena, mas não verde, como nos sugerem imaginar e popular. Nos últimos dois anos, a moradora de Bradford, na Inglaterra, vem se pintando de azul para se sentir uma extra-terrestre. Lorae diz falar até a língua Klingan, de algum recanto no espaço sideral. Até dois anos atrás, Lorae, inspirada pela cultura japonesa, se pintava ocasionalmente. Desde então, o azul passou a ser a sua cor de pele diária. É como me sinto confortável, comenta ela, que costumam usar vestimentas e acessórios espaciais, que parecem tirados de um episódio perdido de Star Wars. Para Lorae, não estar pintada e vestir uma roupa normal, significam estar fantasiada. Ela não se sente natural. Agora, a inglesa, pelo menos no passaporte, quer descobrir um jeito de ficar totalmente azul sem a ajuda na maquiagem. Para isto, conta com o apoio do namorado, com quem está há 10 anos, e que também curte se maquiar para uma viagem espacial. Os dois vivem num barco, de onde partem para suas missões, em busca do planeta ao qual acreditam pertencer. Vai vendo. Jenna, que ganha a vida criando unhas hostiças artísticas, diz não se incomodar mais com o preconceito, do qual ainda é vítima, ao de casa montada. E a última do jornal é um jornal cheio de notícias até o fim. A vovó repreende o neto. A vovó repreende o neto. Joãozinho, por que você atirou uma pedra na cabeça do teu primo? Ele me beliscou. E por que você não me chamou? Para que a senhora não ia acertar? E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Amorim. Essa foi a edição de 4 de agosto de 2020 do jornal André Amorim. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba Pai. Declaro a cobertura angelical divina. É. Com vocês, abençoados e abençoadas. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. Assim é. Aba Pai. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. Se Deus quiser e os anjos do Senhor a permitir. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. E até a edição do dia 5 de agosto de 2020. Tchau, tchau.